Olá, seja bem-vindo à série Fora da Curva. Hoje o nosso convidado é o Jorge Rebelo de Almeida, fundador do grupo Vila Galé, uma rede que possui mais de 27 hotéis em Portugal e aqui no Brasil 10 hotéis, em breve mais, né doutor Jorge? Em breve mais. Então vamos dar as boas-vindas aqui ao nosso convidado e vamos começar. Tudo bom doutor Jorge? Tudo bom, muito obrigado. Vamos começar aqui primeiramente perguntando quem é o Jorge Rebelo de Almeida. Fala pra gente quem é o senhor, quem é o Jorge Rebelo de Almeida, se apresente para o nosso público e conta pra gente também a trajetória do senhor, como foi que iniciou essa trajetória, como foi que o senhor começou no ramo hoteleiro? O Jorge Rebelo de Almeida é uma pessoa comum, normal, simples, sem vaidade, sem deslumbramento, que tem muito prazer em fazer coisas. O maior prazer que me dá na vida é efetivamente realizar, fazer coisas e por isso a gente não se queixa do trabalho e do esforço que temos muitas vezes para atingir o objetivo porque no final do dia tão prazeroso a gente concluir, imaginar um projeto, imaginar um hotel e de repente ver ele pronto, não é de repente porque é sofrido, mas ver ele pronto é um prazer muito grande. E eu consegui, o grande êxito que nós temos resulta de que? De eu ter conseguido passar uma mensagem para toda a gente que trabalha connosco, se empolgar com esta aventura de crescimento de uma empresa. Toda a gente tem muito orgulho na empresa porque a empresa é uma empresa séria, é uma empresa transparente, é uma empresa que vive o dia-a-dia, em que a educação das pessoas que trabalham na empresa é feita pelo exemplo das esfias, as esfias passam uma mensagem, ser chefe na Vila Galé é trabalhar mais que os outros. Não é um conceito que tem muito lugar, que é achar que o chefe é para ser folgado. Não, a Vila Galé é o chefe, é que tem que dar o exemplo e o chefe contagia aos outros e procura que os outros tenham uma vida boa e que os outros melhorem de vida. Este é o conceito da Vila Galé. E numa empresa de serviços de hotelaria, como é a Vila Galé, a simpatia das pessoas é decisiva. Mas uma pessoa só é simpática quando é feliz e quando tem bem-estar. E por isso, eu vou lhe dizer que a Vila Galé, desde o primeiro hotel, que começou há 36 anos atrás, que a Vila Galé teve a preocupação de que o nosso pessoal fosse muito bem tratado. Na época que eu comecei, o pessoal nem em Portugal nem no Brasil não era muito bem tratado. E eu comecei um conceito novo que foi de fazer. O refeitório do pessoal, o padrão da comida é muito bom, tem que ser igual ao dos clientes. Mas eu não tenho que discriminar o pessoal, tenho que lhe dar, até se a gente quer que ele cresça, cultural e socialmente, a gente tem que dar um tratamento para que ele apreenda o que as pessoas que ele vai servir à mesa conheçam. E por isso, nós até chamamos ao nosso refeitório, nos nossos hotéis, é o nosso topo de gama dos restaurantes, que é o inevitável Staff Lounge. Tem um nome pomposo, bonito. Mas porquê? Porque eu procuro que não só na qualidade da comida, mas como na apresentação e no bem-estar, se você for ver aqui no Cumbuco, a área de estar que a gente fez para o pessoal, ela tem o padrão equivalente ao dos clientes. Eu às vezes tenho que dar uns tapas, porque estragam um bocadinho as coisas. E digo assim, a gente faz uma coisa tão bonita, que é para vocês, vocês têm que estimar e têm que tratar bem e têm que ter a maior atenção por isso. Mas voltando ao tema, eu diria o seguinte. Eu comecei de uma família simples, mas que me deu uma coisa, não me deixou herança nenhuma, não me deixou nada. A grande herança que me deixou foi a educação. Educação e valores. Os valores são a coisa mais preciosa na vida. Nós temos princípios, termos valores. E isso eu tive. Não tinha grande folga, comecei a trabalhar muito cedo. Tirei o meu curso de direito a trabalhar no emprego que arrumei no Ministério das Obras Públicas. Antes disso já trabalhava a fazer muitas outras coisas. Como eu falava bem inglês e francês. Fazia de guia turístico. Fazia da gente de viagens. Fazia um pouquinho de tudo. Dava explicações às crianças mais novas. Porque sempre procurei não ter que massacrar a minha família para me dar dinheiro. E eu gostava de ganhar o meu próprio dinheiro. A Vila Galé, quando nasceu, nasceu de uma forma que eu nunca imaginei que fosse criar um grande grupo. Eu comecei a minha vida como advogado. Trabalhei 13 anos como advogado. Gostava muito de ser advogado. Eu trabalhava numa área muito específica. Eu trabalhava na área empresarial das sociedades. Era consultor de empresas. Adorei fazer o que fazia. Não desisti de ser advogado porque não gostava. Mas faltava-me qualquer coisa. Faltava-me realizar coisas. Nós já construímos não só 40 hotéis. Como construímos muitos prédios de escritórios. Ao longo dos anos eu fui fazendo muita coisa. E a diferença é esta. No escritório a única falha que tinha, sabe qual era? É que a gente só mexia em papel. E não mexia com a vida. Eu vim cá para fora e nós temos pessoal, porque estávamos a falar que temos 3.500 empregados no Brasil. Em Portugal temos 1.500, porque o número de pessoas em Portugal é menos que aqui. Porque as pessoas são mais versáteis, são mais flexíveis, trabalham em várias coisas ao mesmo tempo. têm uma remuneração melhor. O meu desejo para o Brasil é que as pessoas aqui vão no mesmo caminho. De conseguirem trabalhar menos e ganhar mais não existe. Mas o meu desejo é que as pessoas ganhem mais, mas para isso também têm que trabalhar mais. Ou pelo menos trabalhar melhor. Para dar também maior rentabilidade e para que possa sobrar dinheiro. Nós, como sabemos, em Portugal, que continuamos a apostar e continuamos a ter muitos projetos. Nós, este ano, abrimos 4 hotéis até junho em Portugal. Já temos em carteira, em preparação, mais 5 hotéis para Portugal. No Brasil temos, neste momento, firmes 3 projetos. Temos um aqui no Cumbuco, que é um Villa Galé Collection Sunset. O Cumbuco, eu não sei se você tem noção, mas a prefeitura de Calcaia deu uma melhorada incrível em toda a região do Cumbuco, em toda a região de Calcaia. E aquela lagoa que estava se acabando e que estava sendo invadida por muita barraca e sendo destruída, hoje está um padrão de qualidade extraordinário. O prefeito Vitor Valim tem feito um trabalho extraordinário. E nós vamos atrás, porque eu quando vejo alguém que tem vontade de fazer coisas, de melhorar a vida das pessoas, eu dava um prazer também. Eu vou junto. E nós estamos, neste momento, a apostar muito. Vamos fazer vários condomínios. Nós temos previsto fazer um condomínio que se chama Água Marinha, condomínio de casas. Temos previsto fazer um condomínio de casas que se chama Águas do Cauípe, que vai ter um lago artificial muito grande. Temos muita coisa prevista para fazer no Cumbuco. Não só nós, mas também empurrar outros parceiros para fazerem projetos naquela região do Cumbuco, que eu acredito que possa vir a ser o principal polo turístico do Ceará. Neste momento temos uma aposta para começar no dia 1 de junho, que é um hotel do nosso Tupo de Gama, que não temos nenhum no Brasil, e que vamos fazer um Villagalé Collection Sunset, que fica na área mais linda que eu posso imaginar, na ponta do nosso, a área que é muito grande, nós temos ali uma área de 400 hectares, na ponta, junto à lagoa do Cauípe, e de frente à praia, que tem um porto só lindo de morrer, e por isso a gente lhe chamou àquele hotel Sunset, e esse hotel começa em junho para abrir no dia 30 de setembro. 30 de setembro? 30 de setembro do próximo ano. Ah, de 2024. Agora, o que é que eu queria dizer? O Cumbuco vai ser uma oportunidade extraordinária para o Ceará. Nós fomos responsáveis por fazer este hotel aqui na Praia do Futuro. Fizemos o principal resort do Ceará, que é o Villagalé Cumbuco, no Cumbuco, que colocou também o Ceará no mapa dos grandes resorts do Brasil, e agora vamos fazer um produto mais sofisticado, com um padrão de qualidade. E não vamos parar, porque tenho vontade de fazer mais coisas aqui, mas no imediato vamos fazer. Eu adorei visitar Minas Gerais, que a conhecia mal, só tinha estado uma vez em Belo Horizonte, que achei uma cidade muito arrumada, muito cuidada, mas nós neste momento há dois lugares em Minas Gerais que eu adorei. Um é Ouro Preto. Cidade histórica. Uma cidade histórica favorável. Eu gosto muito de história, gosto muito de projetos históricos. Aliás, este ano abrimos em Portugal, em Tomar e nos Açores, dois hotéis históricos. Ali vamos também fazer um... Está tudo encaminhado para virmos a fazer um grande projeto histórico em Ouro Preto. Minas tem outro projeto fabuloso que se chama Inhotim. Não sei se tu já escutou alguma vez. Inhotim é um parque botânico grande que tem um museu de arte moderna e contemporânea a céu aberto. É uma coisa que é imperdível. Vale a pena ver, porque é de facto muito bonito. E nós também temos um desafio de fazer uma parceria com o Instituto que administra o parque de Inhotim para fazer lá também um hotel. Enfim, continuamos no Brasil com muitos projetos, com muita vontade de fazer coisas. Estava a mais esquecer de um que também vamos começar este ano, que é em São Luís do Maranhão. Vamos fazer um hotel também, um hotel histórico. O centro histórico de São Luís é muito bonito. Sim, eu conheço. Tu conhece? Conheço. Tu é do Maranhão? Não, eu sou cearense, eu sou daqui de Fortaleza, mas eu conheço São Luís. São Luís do centro histórico é uma... É um primor de recuperação, não têm estragado nada, porque, por exemplo, no Rio e em Salvador, que têm centros históricos muito bonitos, e em Recife, deixarão estragar muita coisa, deixarão aparecer prédios descaracterizados e perderam um bocadinho de autenticidade naqueles lugares. São Luís, eu gostei muito, e já prometi ao governador, aliás, ele esteve agora em Lisboa, eu estava aqui, ele estava em Lisboa, mas o meu filho recebeu ele e falei online com ele, nós vamos avançar neste ano ainda, provavelmente, para outubro, novembro, com o hotel também em São Luís do Maranhão. Está certo. E quais foram os principais desafios que o senhor enfrentou nessa sua carreira no setor hoteleiro? Porque a gente estava até conversando, antes da gente começar a gravar, eu estava conversando com o Jorge e ele estava falando que trabalhar não é ruim. O ruim é você ter problemas. Não, é as dificuldades, as problemas. Quais foram as dificuldades que o senhor teve? A ver, a nossa experiência, quer em Portugal, quer aqui, é difícil, porquê? A burocracia é muito, em Portugal também é difícil, aqui é mais difícil do que em Portugal. Aliás, muita empresa aqui tem sucesso, porque eu diria que a atividade empresarial do Brasil, os empresários brasileiros são os heróis, é muito difícil sobreviver. Porquê? Porque tem um regime fiscal, complicado. Eu digo muitas vezes por brincadeira, podia ser caro, mas ser simples. Mas não, é caro e é complicado. É difícil a gente gerir o sistema fiscal do Brasil. Há anos, desde que eu estive aqui há 20 anos, para fazer este primeiro hotel onde estamos hoje, que toda a gente me dizia, nós vamos fazer uma reforma tributária. Só que ela não sai nunca de papel. Agora este governo que acabou de entrar, espero que desta vez possa cumprir. Tomara que saia agora, não é? Tomara que saia agora, porque já há tantos anos que prometem. A outra coisa, a reforma trabalhista, acabou por ser feita num governo intercalar, que foi o governo do Michel Temer, que acabou, a história vai lhe fazer justiça. Porque ele num período curto, sem ter o apoio de ninguém, acabou por ser um presidente que fez obra, deixou a obra feita. Num mandato de dois anos só, deixou a obra feita e eu acho que a história vai lhe fazer justiça. Porque designadamente a reforma trabalhista foi ele que começou. Agora, a reforma trabalhista não tem nada a ver com o tratar mal as pessoas, pelo contrário. A reforma trabalhista tem a ver com clarificar e melhorar a situação de todos, das empresas e dos trabalhadores. Não se trata agora de discriminar ninguém. Agora, tem que se corrigir algumas situações. O Brasil tem uma situação que é assim. Tem um turismo interno enorme, gigantesco, podia ter mais ainda se o transporte aéreo não fosse estupidamente caro, como é no Brasil. O brasileiro sofre, porque para viajar no Brasil não é fácil viajar de estrada, porque as estradas não são boas. Não é fácil viajar de ferrovia, porque as ferrovias não existem. E o transporte aéreo tinha que ser mais barato para as pessoas terem mais acesso ao transporte aéreo. Mesmo assim, o turismo interno é forte. Agora, o Brasil, em minha opinião, precisava de turismo internacional, porque o turismo internacional não é que viesse a dar mais dinheiro, mas traz dinheiro estrangeiro, traz divisa, traz euros, traz dólares, que é uma oportunidade ótima para o Brasil crescer. E o turismo é, talvez, a atividade económica mais geradora de emprego. Imagina, nós em Alagoas... Emprego e renda também. Emprego e renda. E nós abrimos em Alagoas. E ainda há dias, eu estive em Alagoas, nesta minha viagem, que a perfeita dizia tudo mudou aqui. Vocês empregaram 400 jovens, a quem deram formação, a quem deram emprego, a quem deram dignidade, a quem deram respeito. E essa gente está feliz, está contente. E passou a ter renda. E a cidade, como houve 400 pessoas, diretas, com renda. Mas tudo aquilo que um hotel movimenta, tudo aquilo que um hotel compra fora, porque um hotel compra tudo, desde materiais de construção, a tecidos, a loiças, a talheres, a comida, o hotel compra de tudo. O turismo é, talvez, a atividade económica mais transversal. Quando nasce um projeto hoteleiro, arrasta... Nasce uma cadeia de produção, não é? Mexe em toda a cadeia de produção. E é por isso que... Agora, o Brasil nunca ligou muito para o turismo. E o Brasil tem turismo interno, numa grande quantidade. Nós vivemos do turismo interno, mas eu gostava, não por ganhar mais, mas porque o Brasil ia ganhar muito mais se tivéssemos turismo internacional. Agora, para ter turismo internacional, há uma prioridade das prioridades, que é ter transporte aéreo, porque ninguém vem nadar da Europa para aqui, nem ninguém vem dos Estados Unidos para aqui a nadar, por muito bom nadador que seja, é difícil. E por isso nós temos que ter transporte aéreo. E para ter transporte aéreo, o que é que temos que fazer? Os aeroportos no Brasil temos que fazer a justiça. Melhoraram muito. Embora haja dois casos que são preocupantes, que é o caso do Galeão, que é preciso encontrar uma solução. Nós temos dois ou três no Rio de Janeiro, e o aeroporto do Galeão está completamente fora de cogitação. Porque está um caos aquilo, e é preciso encontrar uma solução urgente para aquele aeroporto. O aeroporto de Natal, que também estava, apesar de ser uma infraestrutura, muito boa, porque é engraçado, no Brasil toda a gente fala do que está mal, mas ninguém fala que fazia bem, desde enquanto que a comunicação social falasse também do que está bem. E nestes últimos anos, os aeroportos no Brasil melhoraram muito. Agora o Brasil precisa de transporte aéreo. O Brasil tem que financiar, se calhar, a uma companhia aérea mais virada para o Brasil, não só para assegurar o turismo interno, mas o Brasil não pode deixar de apostar na ferrovia, porque o transporte de mercadorias no Brasil devia ser feito preferencialmente com menos poluição, com menos estrago, e a ser feito por ferrovia. A ferrovia é rentável para transporte, mais do que para passageiros, a ferrovia é muito importante para transportar a mercadoria. Em vez de tu ter estradas onde há imensos acidentes, se tu tiver uma ferrovia, as mercadorias circulam, sobretudo num país gigantesco como é o Brasil. Porque é assim, hoje o Brasil, quando eu falo em turismo internacional, tu repara uma coisa, a Espanha é um país que é do tamanho da Bahia. Tu sabe quantos turistas é que a Espanha tem? 85 milhões. Tu sabe quantos... O Brasil são 20 Espanhas, ou mais. Não estamos a fazer as contas assim, pronto, são 20 Espanhas. Quantos turistas tem o Brasil? Teve 6 milhões, e agora este último ano teve 4. Ninguém, não dá para acreditar, com toda a riqueza que o Brasil tem, gastronómica, cultural, paisagística. Nós tínhamos... E depois é assim, tem praia, tem montanha, tem pantanal, tem Amazônia. O Brasil tinha que ter a obrigação de ter mais de 30 milhões de turistas. Para começar. O Brasil é o país mais versátil do mundo, porque aqui você encontra de tudo. Tudo. Você viaja... Eu conheço o Brasil. Se você viajar para o Sudeste, não é a mesma experiência que você tem viajando para o Nordeste. É totalmente diferente. E se for para o Pantanal, e se for para Belém do Pará, e depois tem gastronomia. Nós temos aqui grandes 3 gastronomias. gastronomias. Temos a da Bahia, que é de influência portuguesa e afro-africana. Nós temos Minas Gerais, que tem uma influência muito grande portuguesa. Mas depois temos aqui uma inovação total, que é a cozinha de Belém do Pará. A cozinha do Pará é uma surpresa mundial, porque tem inovação, tem diferenciação muito grande, tem o pato no Tucupi. Tem tanto... Tacacá no Tucupi. É até um trava-língua para você falar. Exatamente. O que é que você chamou de trava-língua? Tacacá no Tucupi. Tacacá no Tucupi. Mas é assim. Por isso, o Brasil precisa, para melhorar o turismo, precisa de, em primeiro lugar, transporte aéreo. Em segundo lugar, criar áreas para receber turistas em que a infraestrutura... Seguir o exemplo do México. O México é mais perigoso do que o Brasil. No entanto, tem 40 e tal milhões de turistas. E porquê é que o Brasil não tem? O Brasil tem muito mais diversidade. Não é que o México não seja um país super interessante. Todos somos interessantes, cada um tem que fazer valer os seus valores. Mas eu digo-te, o Brasil tem uma variedade tão grande que atrai gente de todos os gostos e de todos os tipos. E há turistas para todos os gostos. Ora, o Brasil tem que ter transporte aéreo. Se calhar tem que correr atrás de transporte aéreo. Antes da... Sem transporte aéreo não há turismo. Em segundo lugar, tem que criar zonas diferenciadas para os turistas. Pode-se dizer assim, se calhar é injusto. Nós estamos a criar uma zona que vão ter melhoria de vida de condições do que têm as populações. Pode parecer injusto, mas não é. Porque o turismo vai criar empregos, vai melhorar a vida das pessoas e depois tudo segue em cadeia. E o turismo gera muito emprego. E o turismo tem outra coisa que eu não sei se alguma vez você pensou. Uma pessoa quando trabalha numa fábrica tem uma função muito limitada. eu vejo isso pelos nossos 3.500 funcionários que temos no Brasil. Eu tenho garotas e garotos que começaram a trabalhar connosco aqui há 20 anos que evoluíram tanto, cresceram tanto social e culturalmente que tu não imagina. Porquê? Não estão fechados numa área, estão em contacto com gente de todos os lugares. Recebem paulistas, recebem mineiros, recebem cariocas, recebem gente de todo o Brasil. e aprendem porque as pessoas gostam de aprender. Ao contrário da gente diz, é uma das injustiças muito grandes que eu às vezes sinto no Brasil é dizer-se ah, o povo não quer trabalhar. Mentira, o povo quer trabalhar, mas o povo tem o direito de exigir trabalhar e que lhe dê algumas condições boas. Porque efetivamente é possível dar boas condições às pessoas e dar-lhes sobretudo uma coisa que é muito importante. Para quem tem a ambição, para quem tem a vontade de crescer, dá-lhe a possibilidade de evoluir e de crescer e de fazer uma carreira. Tu sabes que o maior prazer que eu tenho na vida é uma pessoa que entrou por baixo na nossa empresa e que de repente possa crescer. Qual o grande diferencial do grupo Vila Galer e por que que o senhor resolveu investir aqui no Brasil, que é um país onde tem uma concorrência grande e qualificada também no setor hoteleiro? Vamos lá ver. A concorrência a nós, eu costumo dizer que a concorrência é a coisa mais saudável que existe. Quando tu tem uma concorrência forte, tu estimulou a tua criatividade, estimula, por exemplo, eu no Brasil costumo dizer que os produtores de diversos produtos, brasileiros não devem ter medo da concorrência, devem olhar para a concorrência e tentar competir e tentar melhorar. Por exemplo, no setor dos vinhos, nós somos produtores de vinhos em Portugal, para entrar no Brasil os vinhos portugueses pagam um imposto tremendo. E eu digo assim, não é isso que protege os produtores de vinho brasileiros. Os produtores de vinhos brasileiros que já têm vinhos muito bons hoje, devem ter concorrência, porque a concorrência é que é estimulante, a necessidade aguça o engenho. E tu, quando tens concorrência, tu tenta fazer melhor e tu, quando tu estás num lugar em que já não há estimulamento, não há concorrência, as pessoas têm tendência sempre a se desleixar um pouco e não procurarem continuar a progredir e a valorizar-se. E por isso, eu acho que a nossa aposta no Brasil foi por eu entender que o Brasil tem muito, muito, muito para crescer, muito para ser feito aqui no Brasil e foi por isso que a gente veio para cá. Ah, tá certo. E quais os próximos empreendimentos, os próximos projetos que o Grupo Vila Galé tem, tanto aqui para o Brasil quanto para Portugal? O senhor falou no início da entrevista que está abrindo mais quatro resorts em Portugal. Este ano, sim. E aqui no Brasil são quantos? No Brasil nós temos em projeto para começar este ano ainda três projetos que é São Luís do Maranhão. O que começa mais rápido é aqui no Cumbuco que é o Vila Galé Collection que é o nosso topo de gama e que vai nascer ali no lugar mais bonito do nosso projeto do Cumbuco e depois temos ainda Ouro Preto que estamos a pensar também ainda começar este ano. Mas em carteira vamos estando sempre atentos a estudar novas oportunidades. Em Portugal, para além dos que vamos abrir este ano tem um hotel para crianças que é o meu sonho de dar muitos anos e que vai abrir no final de maio. Vai abrir no dia da criança, na verdade, no dia primeiro de junho, no Dia Mundial das Crianças. O Dia Mundial das Crianças em Portugal é diferente daqui, não é? do Brasil. Aqui é dia 12 de outubro. Ah, é? É. Tu tem filho? Não. Em Portugal é dia 1 de junho e aqui nem me lembrava que era dia 12 de outubro. Não sabia que dia 1 de junho era o Dia Mundial da Criança lá em Portugal. É em Portugal no mundo. No mundo? É. É dia mundial. Ah, é dia mundial. É dia do meu aniversário. O dia 1 de junho? Dia 1 de junho. Eu sou uma eterna criança. É uma eterna criança. E depois ainda temos em Portugal mais 4 projetos em preparação. Nós em Portugal temos 2 vinícolas que é uma no Alentejo que é Santa Vitória outra no Douro que é Val Moreira ambas lindas ambas com um vinho maravilhoso produzimos também azeitas e este próximo ano estamos a preparar para começar ainda este ano em Portugal uma nova vinícola na região do Vinho Verde que é uma região linda de Morrer que é Ponte de Lima que é muito bonita e onde vamos também fazer ali mais um hotel. E temos vários outros projetos para Portugal portanto nós não paramos parar e morrer. É isso aí. E o que vem depois do sucesso? Quando a gente fala em sucesso para o senhor o que é que vem depois? Porque a gente já sabe que o Grupo Vila Galé é um sucesso. Mas o que é que vem depois? Vem o quê? Uma satisfação de dever cumprido vem a satisfação de olhar para a obra feita mas não para deslumbramento como eu lhe disse no começo nós não ficamos deslumbrados eu ainda às vezes aqui o meu pessoal fica surpreendido porque eu venho sempre com um novo grau de exigência porque eu acho que a gente tem sempre tem o dever de melhorar sempre e portanto ninguém deve parar nem se deve acomodar e ficar a dormir à sombra da bananeira deve continuar na luta todos nós podemos sempre melhorar muito e eu acho que esse é o desafio da Vila Galé e qual conselho que o senhor dá para quem quer empreender quem quer abrir o seu próprio negócio eu acho que o Brasil tem algumas oportunidades tem dificuldades é um país que não é fácil agora é assim deixa-me só dizer o que é que eu penso e eu acho que muita gente para abrir um próprio negócio tem que ter um espírito empreendedor nem toda a gente tem esse espírito e não quer dizer que seja pior por isso há uns que gostam de ser consultores há uns que gostam de ser médicos eu tenho uma filha uma das minhas filhas é médica adora o que faz não quer vir trabalhar na hotelaria de jeito nenhum ela adora o que faz portanto todas as pessoas são diferentes toda a gente gosta de fazer o que faz eu acho é que todos nós temos que correr atrás dos nossos sonhos e temos todos uma expressão de um artista português que chamava Raul Solnado que determinava sempre as intervenções dele dizendo façam o favor de serem felizes que é o maior desígnio da nossa vida está ótimo então com essa frase do Jorge Rebelo a gente encerra aqui o nosso segundo episódio da série Fora da Curva agradeço aqui ao Jorge pela participação obrigada muito obrigado e a gente fica por aqui até a próxima e aí o Obrigado.